Opa, e aí galera, beleza? Aqui o Lef, e no vídeo de hoje eu vou estar aqui no Roblox jogando um jogo muito divertido O nome do jogo é Bad Business É um jogo de tiro, eu acho que vocês vão gostar bastante Bora lá pro vídeo, então Ué, cadê os caras? Barachou os caras lá E aí, toma nada Eita, porra Ué, cadê? Eita Tomar no cu, achei que era do meu time E aí, mate Ai, tá me matando Tá, porra, o cara me mata Ué, cadê os caras? É, sem mira é foda Ah, vai tomar no cu, mano Ah, velho Que saco, eu sou muito bom Ué, cadê? Atenção de tiro aqui Ah, achei Ah, velho Gostinha, foda da puta Doido Ah, que ótimo Eita Eita, porra Nossa, mano, eu pino demais O cara na minha frente Foda é que tá sem mira Sem mira não dá Aí, matei outro E tô com pouca vida Bom que a vida recupera Rápido Nó Ah, velho O cara não roubado Ah, velho Eu sou muito ruim O cara não roubado Jesus amaro Não, na faca não Ah, velho Ah, velho Cara, dá dropshot Vou dar dropshot Não, na faca não Tá, porra Ah, os cara é muito bom, velho Tá Tá, porra Tá, porra Ah, vai tomando o cu, velho O cara tá Tá, pra mim O cara tá Arrombado Arrombado Tá, porra, entendi nada Aê Filho da Raiva 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 Ah! Ah! Filho da puta desse cara, velho! Ah, velho! Esse cara toda hora me mata! Ah! 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 Ah!